Olá, gente peregrina, gente membresina. Minuto Bíblico, Salmo 53, Bíblia Tradução Brasileira. Ruin, tadinha. Ruin como todas as outras. Teve seus momentos, né? Metade do verso 1, o verso 5. Estragou onde todo mundo estraga, então. Não fez papel feio, não. Bíblia de 1917. Pior os outros que viram você errar e copiaram o seu erro. Você foi a primeira, digamos assim, né? A não ser que você tenha copiado de Almeida. Eu preciso pegar a Almeida do século XIX. Porque, quem sabe, descobriremos que, na verdade, a 1917 copiou a velha Almeida de 1900, não, né? Do século XIX. Agora, todas essas outras aqui estão copiando essa aqui. Ou também estão copiando a Almeida do século XIX. Precisamos de uma Almeida do século XIX para tirar a nossa dúvida. Porque está todo mundo copiando todo mundo aqui. E copiando errado. Vamos ver o último verso. Oxalá que a salvação de Israel tivesse já vindo de Sião. Como você pode usar Oxalá tivesse já vindo? Oxalá é tomara. Então, como é tomara que já tivesse vindo? Tomara que venha. Eu não posso falar. Tomara que eu tenha recebido 10 reais ontem. Como assim? Tomara que eu receba 10 reais amanhã. A fórmula da língua portuguesa, para mim, não faz sentido. Desculpa. E o sentido do hebraico? É quem dera, né? É um suspiro de desesperança. Quem dera que viessem as salvações. Também não é salvação. Já em 1917, o delírio de salvação já estava presente. É plural, salvações. O salmista está refletindo. O rei passou um perrengue. Ele vai parar de oprimir a população e vai passar a cuidar da população. Ou seja, trocará as opressões por salvações. Essa é a reflexão. Traduziu errado porque não entendeu o salmo. E olha a prova de que não entendeu nada aqui. Quando Deus puser termo ao cativeiro do seu povo. O povo não está cativo. A tradução é quando Deus mudar a sorte do povo. Ou seja, quando fazer com que o rei pare de oprimir o povo e passe a cuidar do povo. Não entendeu nada o nosso salmista de cabo a rabo. A incompreensão do salmo 53 já dura um século em território brasileiro. Isso porque não sei como a Almeida se comportava no século XIX. Sei as Almeidas do século XX. Não salva uma no salmo 53. Mas como será? Vamos atrás de uma Almeida do século XIX para dar uma olhada? Será que a gente consegue achar? E será que se a gente consegue matar essa charada? A tradução errada é o Almeida do século XIX. Em 1917, Rui Barbosa e o seu povo apenas copiou o erro e não corrigiu nada. E durante todo o século XX, todo mundo veio copiando os outros e copiando tudo errado e não corrigiram nada. Para a gente descobrir, na impressão é isso. Todo mundo copiando todo mundo e todo mundo copiando todo mundo errado. Agora, quem é a primeira a errar é esta aqui? Em 1917 ou antes dela já tinha pecador não arrependido? Vamos ver se eu consigo descobrir isso. Se você gostou, clique no joinha, compartilhe, comente, clique no sininho para todas as notificações e considere fazer parte do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.